Achamos em Minas, você vai aprender agora uma receita muito especial de pão de queijo com ingredientes bem mineiros. Quer ver só? Balança a japa aí, vai! O Achamos em Minas de hoje está aqui em Gonçalves e a gente veio conhecer uma receita muito, mas muito mineira. O que você acha de juntarmos pão de queijo com orapronops? Pode parecer uma receita meio maluca, né? Mas estão dizendo por aqui que é deliciosa. Vamos lá comigo conhecer a Zezé e essa sua receita que está deixando a gente com água na boca. E quem vai contar toda essa história para a gente de pão de queijo com orapronops é a Maria José. Tá bom, Maria José? Tudo bem, você? Tudo jóia. Que é conhecida como Zezé, né? Isso. Pode chamar de Zezé? Zezé, por favor. Então vamos lá. Como começou essa história de pão de queijo com orapronops? Pois é, menina. Eu, depois que eu me aposentei, eu sou psicóloga de formação, né? Ele trabalhava em São Paulo. Aí me aposentei e vim para Gonçalves. E comecei a me lembrar de umas receitas de família. E me liguei ao pessoal núcleo, pessoal orgânico aqui da cidade. E comecei a participar da filhinha orgânica com algumas receitas de família. Comecei com a broa de milho cremosa. E depois, com o tempo, eu gosto de ir criando, inventando. E eu tenho uma produção de orapronops aqui no sítio. Mas precisamos fazer alguma coisa com orapronops. Então veio a ideia, eu fiz vários testes, experimentei de várias maneiras. Até que a gente achou um jeitinho que deu perfeito. A orapronops, ela não tem um sabor muito definido, né? Então ela não é azeda, não é amarga. Então ela só acentuou o sabor do pão de queijo. Falando tanto do pão de queijo, bora experimentar? Opa, vamos. Vamos lá, queremos aprender, né? É isso aí. Antes de a gente fazer o pão de queijo, deixa eu te mostrar. Aqui tem um pé de orapronops, né? Isso, olha aqui. Essa é uma folhinha de orapronops. Orapronops, ela é riquíssima em ferro, cálcio, em proteína. Diz que uma folhinha vale por um bifinho. Pode experimentar ela. Pode. É mesmo, não tem gosto, né? Aham, não tem mesmo. Então agora vamos embora fazer o pão de queijo. Então vamos lá. Então agora é a hora de colocar a mão na massa, né? Vamos lá. Para começar. É isso aí, é refeito. É, para começar, os ingredientes. Isso, os ingredientes são os mesmos de pão de queijo mineiro mesmo, né? Bem, a gente usou, chegou a uma receita bem tradicional mesmo, só que acrescentado com a orapronops. Então a gente usa o polvilho, né? O queijo minas, curado, meia cura. Nós usamos produtos orgânicos, tá? Então já desde que a gente começou aqui, a gente tem essa preocupação de usar a matéria-prima de primeira qualidade, né? E aqui está a hora para o Nobis esperando, né? Para fazer. Agora eu vou chamar a Marielena, que tem feito as receitas aí, para me ajudar aqui. Ah, Marielena, 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 ei, tá boa? Eu não sei se tudo bem. Você vai dar uma mãozinha aqui para a gente, né? Então vamos lá. Por onde que a gente vai começar? Pelo, os ingredientes que a gente coloca na caneca para ferver, né? O leite, a água, o óleo, né? A gente coloca tudo para ferver. Agora a gente espera ferver, para depois a gente levar no polvilho e escaldar o polvilho. Antes de escaldar o polvilho, eu vou colocar o sal. Tem que mexer bem para misturar bem, para escaldar, né? Agora vai ter que esperar esfriar, cobrir com um pano. Esperar esfriar, para depois colocar o queijo e o hora para o Nobis. O hora para o Nobis a gente tem que colocar ele bem picadinho. Não, a gente bate no liquidificador. Liquidificador. A gente tem que lavar o hora para o Nobis. Coloca um pouquinho de água no liquidificador, porque não pode bater seco, né? E depois coloca as folhinhas e para o último ovo. Depois amassar. Então a massa vai ficar bem verdinha, né? Vai ficar verdinha. Agora a gente já acabou de amassar. A gente vai enrolar e colocar no forno e comer. Ai, boa demais. Então vamos terminar. Depois de 20 minutos, já está pronto. Agora a gente vai tirar. Mais rapidinho, né? 20 minutos? 20 minutos só, quando é fresquinho. Agora quando é congelado é 30 minutos, 40 minutos. Beleza. Agora é só tirar? Só tirar. Vamos comer. E vamos comer. Então agora está na hora boa, né? Vamos provar o pão de queijo? Vamos. Então vamos lá. Delícia. E ele fica verdinho mesmo, né? E o Arapronobis dá um toque especial, não dá, Maria, né? Dá, sim. Agora me conta uma coisa. Quando a Zezé veio com essa história de pão de queijo com Arapronobis, o que você achou? Nossa, eu achei muito esquisito. Mas é muito bom. É uma alegria muito grande receber vocês aqui, coroando esse esforço, esse trabalho. A nossa equipe aqui é muito boa. Nós temos uma preocupação com a energia que a gente coloca nos alimentos. Então nós meditamos todos os dias, às 8 horas da manhã, antes de começar a trabalhar. Nós meditamos e elas sabem que essa força da natureza que está aqui em volta, né? Você viu como é bonito aqui. Isso tudo, de alguma forma, passa para o alimento, né? A pessoa recebe essa energia que a gente se preocupa em colocar nos alimentos. Então eu estou muito contente, eu agradeço muito a sua visita. e isso venha coroar esse esforço, essa história. Muito obrigada. Bacana demais. Olha, adorei essa receita super mineira, né? Pão de queijo com Arapronobis. Meninas, mais mineira não é possível, né? Além de ser pão de queijo, ainda com Arapronobis. Bom demais. Olha, eu vou falar a verdade. Não dá vontade de parar de comer, que é bom demais. Então, o A Chama Sem Minas de hoje fica por aqui. Mas não vamos parar, não, né? Vamos comer mais um pouquinho? Vamos lá. Vamos lá.